Capítulo 107, terça-feira, 3 de outubro. Mariana reclama para Daniel que o aluguel de casas pelo aplicativo está caro e Daniel convida a ex-esposa para morar com ele. Daniel fala que quer participar mais da criação da filha e que Mariana não vai precisar pagar aluguel. Leandro libera os netos para continuar no sec e avisa a família. Amanda comenta que tem muito serviço e Nat elogia a mulher magnífica que ela é, que cuida dos filhos, da casa e do trabalho com muito amor. Ellen diz a Thelma que não tem mais medo do bicho papão. Glaucia pede para Nando contar tudo o que acontecer no sec, principalmente sobre Hélio. Romeu entra no lado vila e Karen o persegue, mas Romeu o percebe. Romeu comenta com Karen que sabe que ela é espia de Vera e pede para ela parar. Victor chama Pórcia para sair e ela aceita. Leandro quer saber de Enzo se a situação do sec é crítica. Enzo se nega a responder e diz que não falaria da situação da Monterro de guiar o Hélio. Julieta pergunta para Clara sobre os boatos da crise financeira do sec e a avó diz que ele não fala sobre o assunto. Thel e Sofia esbarram com Karen no lado vila e relembram da nova regra com o direito a pagar uma prenda. Daniel vê domitila na rua e faz uma proposta. Clara abre uma carta romântica que chegou em sua casa. Ela repara que é uma carta que contém a mesma escrita no mesmo papel de uma pessoa misteriosa que escrevia no passado. Lá do torre e lá do vila se reúnem e negociam o castigo de Karen.